E aí meu grande amigo Henrique Strada, passando aqui pra desejar pra você, que aí é o capitão da Rádio Ônibus, tô até de camisa amarela aqui ó, da cor da Rádio Ônibus, desejar pra todos vocês, pros nossos ouvintes, pros nossos amigos apaixonados por ônibus, para os nossos busólogos, passageiros, motoristas, e feliz Natal, que a gente saiba renascer, refletir muito e renascer no menino Jesus, mas também renascer nas nossas atitudes, para um trânsito seguro, nossos comportamentos, pra que a gente sempre faça diferença no trânsito, que a marca, a nossa marca na vida das pessoas, sempre esteja associada a algo bom e na luta por um trânsito humano e seguro. Henrique, eu quero desejar pra você, em 2017, que todos os seus sonhos se realizem, e sobretudo esse sonho maravilhoso que eu conheci e apoio, que é de um ônibus itinerante, voltado para a educação, para o trânsito das pessoas. Eu espero que nesse ano de 2017, você consiga ganhar esse ônibus em perfeitas condições, eu me disponho a te ajudar naquilo que for possível, pra gente preparar os materiais, tudo o que a gente precisa de recursos educativos, pra fazer esse ônibus circular, é um grande sonho que é seu, você é o pai dessa ideia, mas que também já vem arregimentando fãs por aí, eu sou a primeira delas, pode contar comigo, viu? Estejamos juntos, muito sucesso, muita audiência, a única rádio no mundo que fala especificamente sobre ônibus, com diversão, com dicas, com contribuições dos nossos colegas especialistas de trânsito, e também, principalmente, dos nossos queridos motoristas que transportam a carga mais valiosa que existe, é a vida humana, todas as formas de vida, né? Então, pessoal, ó, estejamos juntos aí, feliz Natal pra todos vocês, um 2017 cheio de esperança, cheio de alegria, e que a gente continue fazendo a diferença na vida das pessoas, tudo por um trânsito humano e seguro. Valeu, Henrique, parabéns, pessoal aí que é amante da rádio ônibus, que ouve, que é ouvinte da rádio ônibus, passageiro, motorista, tamo junto. É isso aí, pessoal, Feliz Natal!